Nesta sexta-feira, o presidente Lula participa da abertura oficial enfatizando a preservação florestal e buscando apoio internacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e outros parlamentares também fazem parte da comitiva. O Brasil vem como um grande protagonista porque está fazendo a lição de casa. O presidente Lula, o ministro Marina Silva, vem aqui anunciar que o Brasil reduziu, nesses últimos 10 meses, quase 50% do desmatamento. Que é a maior parte das contribuições que o Brasil tem para as emissões de gás de efeito estufa. Então nós temos uma expectativa muito grande que agora, com a própria presença do presidente Lula aqui na COP, chame a atenção e a responsabilidade do conjunto dos países para tomar medidas mais profícuas para enfrentar a crise climática.